Então, um mês e meio teves-me ir ficar a falar com o outro problema. Opa, não, eu não te vejo. Eu não te vejo. Porque ela liga-me e diz-me assim, depois, sei lá, olha, no seu livro temos duas datas. Ou fazemos no final de outubro, ou então em março. É pá, março já é no outro, mas não posso. Março já estás, já estás em velocidade piloto, cruzeiro, para as palestras. É já, tentamos estar a acordar os sapatos aqui no momento. Mas a dinâmica, já viste, é mesmo aquilo que eu estava a dizer, é assim, tipo... E depois foi tipo, agora vou lançar, mas isto não pode ser o final. Tem que ser o início de algo. E então comecei a juntar as cenas do workshop. Digo assim, não, tem conteúdo, isto tem que ser passado, e já tem ali as coisas delineadas. Não, está ali que bom. Estás a gravar, filho? Ah, que bom. E é por aí. Sim, sim, sim. Mas vais ver daqui a um ano. Não é? A gente olhar para trás, é muito bom. É muito bom. Então este livro, eu pensei a ir fora da caixa, olha... Estás feliz hoje, não estás? Muito. É bom. Estou lúcido. Eu disse ali há bocadinho. Sim, foi muito interessante essa questão do lucidismo. Eu acho que a felicidade todos nós já temos, não é? Falta-nos lucidez para detectar esses estágios de felicidade. Estão igual. Estão igual. E assim, temos que nos agarrar nessas ocasiões, aquilo que já temos e que é importante para nós. Na nossa vida, por verdade, sempre à perto. E, aliás, nessas experiências que lhe mites, às vezes, é que há o colapso ou a superação. Tu falas é o que disse. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Porque as pessoas hoje estão muito habituadas, estão muito viciadas com aquela ideia do light, do fácil, do sucesso, da juventude, da beleza, percebes o que eu quero dizer? E da autoestima, porque a autoestima não é que tu estás sempre a sentir bem. Não tens de sentir bem. É saber que tens as ferramentas para, num momento dramático, tu podes estar com a autoestima no máximo. És ser humano, não é? É. E tens as ferramentas. E seres seres humano é estar nestes períodos que oscilam na tua vida. Sim. Não estás sempre bem, não estás sempre mal, mas já estás sempre bem. É uma dinâmica. Estás constantemente em alto e baixo, não é? Sim, sim, sim. E perceber o que é que em ti... Se tu não tivesses momentos e momentos bons, tu não querias andar de valor aos momentos que tens bons. Talvez bom. E não só. Isto está sempre por oposição. E não ias arranjar formas, estratégias, ferramentas, não é? Já estamos a superar. Porque é isso que fala o teu... O que é que tu estás à espera que aconteça? Hoje foi um dia zero. Estava sala cheia, Manel, e teres uma sala cheia no lançamento hoje em dia, não é para qualquer um. Isto é aqui local. Estamos em Vila Real de Santo António. Conhecem-se todos. Exatamente. Não estamos formando um grande centro onde se calhar mobilizam-se mais pessoas com mais facilidade. Mas aqui isto é. E estas temáticas do comportamento, das atitudes e do sucesso, a gente sabe que ainda temos um largo caminho até que isto se torne determinado para todos poderem doer nisto, não é? Sim, sim. E é isto que eu também quero fazer, não é? Quero iniciar e facilitar esse caminho. É melhor disponibilizar aqui. Está aqui o caminho. E ela diz-me. Oh, Manel, peraí. Há lançamentos que levam muita gente. Não vamos esperar que o seu seja um lançamento desses. Mas, oh, que está sem iniciar. Mas não. Há lançamentos que tratam, não é? Pois, você é que sabe. Traga-nos exemplares que tem de entender para buscar as pessoas. Muito bem, não é? E correu. Estava a sala cheia. Estava a sala cheia. E fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque... Lá está. Isto é um sonho com 10 anos, não é? Mas mais do que um sonho com 10 anos é o início de um novo período da minha vida. Um virar de página aqui. De passar de recolher muito. Vou continuar a recolher muito, como é óbvio. Mas passar de recolher muito para começar também a dar muito mais do que a gente já tem dado. E eu acho que para nós passarmos temos que recolher também, não é? E se deixas de aprender, também deixas de crescer, deixas de dormir e deixas de poder também contribuir para que outras pessoas consigam me dormir, não é? E isto, acima de tudo, é uma responsabilidade. O sentimento que eu há pouco tinha ali. As pessoas te perguntavam, estás nervoso? Estás isto? Não, estou... Sinto muito preocupado. E é engraçado. Eu comecei a falar. Então, claro. Há aqueles segundos que antecedem a fala e nós trememos um bocadinho, não é? Aliás, há dois tipos de oradores. O mentiroso e o que está nervoso, não é? O mentiroso. Isto não está. Portanto, eu não sou mentiroso. Estava um bocadinho. Mas estava mais preocupado. Estava mais preocupado pela questão da mensagem. É tu depois chegares ao final e perceberes que nesse final iniciou-se o processo. Ao menos montaste o processo que se vai iniciar daqui para frente. Sim, montaste-se também. Temos o workshop, como tu sabes, daqui a uma semana já. Aqui também. E eu acho que se pode fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Principalmente na área da formação. Sim. Há tudo para fazer. Há muita coisa para fazer. Há tudo para fazer. E alguém tem que dar o ponto até de saída, não é? Sim. E é uma grande responsabilidade para quem já tem esta... Como tu, por exemplo, que já estás no caminho de Life Coach. E é uma grande responsabilidade. Porque tendo isto, tens a obrigação de fazer passar a mensagem, não é? E de provocar as pessoas. Provocá-las. E veres os resultados já acontecerem lá e lá. Sim. Porque uma coisa é teres as pessoas que acreditam em se envolver por um programa. Tu sabes que há muitas pessoas que gostam de serem perdidas, não é? Todas. A gente vai a um programa para serem perdidas uma de tudo e está tranquilo. Mas depois saímos dali e olha, aquilo passou-se uma hora, duas horas. Foi giro. Falámos um dia a seguir com os amigos e... Exato. Mas não é só o objetivo. O objetivo, além de entreter que é importante, não é? Todos nós temos um bocado essa parte do entretenimento e procuramos isso em tudo aquilo que fazemos. Mas, acima de tudo, que traga resultados. Não do workshop e da formação. Resultados. É muito bom. E é isso que eu quero provocar nas pessoas. Resultados. E para que isso aconteça tem que haver, do outro lado, premiabilidade. Não é só da minha parte... Sim, a decisão tem que ser da pessoa. Claro. Tem que estar. Tem que deixar moldar. Tem que deixar levar. Tem que deixar guiar. Tem que... Tem que querer, não é? Tem que querer. Mas, olha, eu acho que o nome Resultados é genial. E só uma pessoa muito corajosa como tu, e sabendo exatamente o que é que tens para dar, é que daria o nome desse seu workshop, percebes? Para um primeiro livro. Portanto, eu não tenho a mais pequena dúvida que vai correr bem, que é o primeiro de muitos. Ainda nos vamos encontrar. Ainda vamos fazer o workshop juntos. E... Estou confiado que sim. Sim, sim, sim. Porque Fora da Caixa... Fora da Caixa é conosco, não é? Deitámos a caixa fora. E, portanto, queria dizer que este livro, Pensar em Agir Fora da Caixa, do Manel Manero, um empreendedor digital, um wifecoach, que é tão giro aqui. E é um homem giro. Obrigado. É um homem giro. A Fernanda vai ter que... Vai ter que seguir. Vai ter que seguir. Vai ter uma série de seguidoras. Ela faz um bom trabalho. Ela faz um bom trabalho. Ela faz um bom trabalho de casa. Mas, é de facto, eu estou tão feliz e tenho... Não tenho a mais pequena dúvida que o sucesso... O sucesso no sentido de conseguires distribuir isto pelas pessoas e também mudares a vida das pessoas está garantido à partida. Por isso, olha, muito obrigada por me teres permitido apresentar o teu livro hoje. Eu estava mesmo muito feliz. E, pronto, este trabalho de ser fora da caixa depois tem estes resultados, não é? Podemos estar a trabalhar com os amigos e podemos ajudar os amigos e ajudar as outras pessoas. Depois, não tenho dúvidas que algumas das pessoas que estão aqui no workshop, que estarão aqui no workshop, ainda podem ser tuas amigas. Mas, a seguir ao workshop vai haver, porque é impossível não ficar com uma ligação contigo. Muito obrigada. Como é que agradeço. Beijinhos. Podem nos fazer. Tchau. Tchau. Tchau.